Nas sessões da Câmara, os vereadores discutem e votam projetos e reivindicam melhorias para a cidade. Mas o trabalho não para por aí. As sessões da Câmara também são um espaço para divulgar informações de utilidade pública. E na última sessão, foi a vez de falar sobre o Novembro Azul. O câncer de próstata, ele é o câncer com maior incidência no país e o segundo em mortalidade. Então é muito importante a gente falar disso para conscientizar a população, para que todos os homens façam os exames preventivos, que é o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Um médico urologista subiu à tribuna para falar sobre os fatores de risco e sobre a importância da prevenção. O fator de risco principal é a história familiar. Todo homem que possui algum familiar direto com câncer de próstata, ele possui um risco aumentado. Fora isso, também a obesidade e também os homens da raça negra. E o diagnóstico precoce é muito importante porque? A doença, o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não apresenta sintoma nenhum. Quando o câncer de próstata apresenta sintoma, ele já está numa fase avançada, onde a chance de cura é zero. E numa fase inicial, a gente fazendo o diagnóstico numa fase inicial, a chance de cura chega em até 90%. O Novembro Azul entrou para o calendário municipal de eventos, por iniciativa do vereador Paulo Sérgio Martins. Com isso, a gente incentiva, instiga a própria imprensa a falar mais, a própria Câmara chama atenção sobre essa situação. E é uma coisa muito séria que vem a falar sobre a saúde do homem.